Boa noite, pessoal. Mais um conteúdo do César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E hoje vamos falar sobre os gols de Thiago Neves e Diego Souza no jogo treino de hoje à tarde, lá no CT do Grêmio, que movimentou alguns jogadores. O Grêmio utilizou praticamente todo o terceiro time, né? Porque o time reserva muitos dos reservas, que serão reservas do Grêmio, jogaram contra o esportivo. E o Grêmio teve aí que movimentar. O Renato gosta muito de utilizar, sempre foi assim, ele gosta de utilizar o dia após um jogo oficial pra movimentar os jogadores que não atuaram em um jogo treino. Ele sempre faz isso, ou nas segundas-feiras, ou após os jogos, como foi o caso de hoje, onde o Grêmio movimentou. E quem entrou em campo? Ou os que não atuaram, ou os que jogaram poucos minutos. E Diego Souza e Thiago Neves estiveram em campo. E em duas jogadas pelo lado esquerdo, jogadas do Guilherme Guedes, Thiago Neves, uma com o pé esquerdo, outra de cabeça, dois gols de Thiago Neves, sendo ele o grande articulador e a grande figura nesse jogo treino de hoje à tarde. Muito bem, Thiago Neves. E Diego Souza também deixou o seu. Diego Souza fez um gol de falta muito bonito. Uma bola muito bem batida, entrou, encontrou o ângulo direito alto, um golaço do Diego Souza batendo falta. Essa que é uma das características. Sempre foi uma qualidade de faltas próximas à área, cobradas pelo Diego Souza. O quarto gol, o Grêmio venceu por 4 a 0, foi do André, que atuou, centroavante André, mas ele jogou numa outra função. O time do Grêmio jogou com muitos jogadores, Darlan, os dois zagueiros, Juan e Rodrigues. Guilherme Guedes, do lado esquerdo, o Grêmio teve uma movimentação interessante, mas o grande destaque foi Thiago Neves e Diego Souza mostrando naquela posição. Diego Souza como centroavante, mesmo o movediço, e Thiago Neves como meia de articulação, vindo jogar junto aos volantes e também chegando na frente para concluir. E interessante, o Grêmio começa a colocar mais peças, lembrando que hoje praticamente o terceiro time do Grêmio, porque ontem na partida contra o Esportivo se jogou com muitos reservas dali, né? E o Grêmio hoje utilizou ainda mais jogadores, o Grêmio está montando aí um grupo na casa de 30 atletas para encarar essa difícil tarefa que é a temporada de 2020 com jogos muito importantes. Boa a notícia de hoje é tarde. Thiago Neves marcando, Diego Souza marcando, e o Grêmio colocando mais jogadores para atuar. Vamos ficando por aqui hoje. Lembrando que esse é o canal de gremista para gremista aqui no YouTube. Sigam, compartilhem, contem para os amigos, e vamos fazer desse canal um sucesso. Amanhã tem mais. Um abraço a todos.